Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme A Esperança, no caso eu vou falar sobre a parte 1 e sobre a parte 2. Primeiro, né, vamos começar lá do começo, vamos falar primeiro sobre a parte 1, depois a gente fala sobre a parte 2 que lançou, sei lá, semana passada, retrasada. Eu achei certo eles dividirem a parte 1 e parte 2, tipo, dividir o filme em duas partes. Sei lá, eu achei que é melhor sim, porque você consegue entender como que o Distrito 13 apareceu do nada e do que que eles querem, pra onde eles vão, como é que eles sobreviveram esse tempo todo. Então, a primeira parte foi meio que boa pra você entender o que que tava realmente acontecendo e pra onde o filme estava indo. E aí viemos para a linda parte 2, que é onde foi prometido de que toda a ação estaria. Eu achei o filme em si todo muito superficial, eles não aprofundaram muito em nada e meio que ficou tudo por isso mesmo, como, por exemplo, a Katniss simplesmente dar a louca e fugir pra guerra. Como é que a Katniss, ela vai simplesmente virar um soldado da noite pro dia e, tipo, tá lá sobrevivendo na guerra? Tipo, isso não faz sentido nenhum. Podia ter feito igual o livro, né, dela lá treinando e falando que vai pra guerra e sim, acabou. Uma outra coisa que me incomodou bastante no filme foi o fato, né, disso, de não ter nada emocionante. Se você é um desses fãs que falou que chorou no filme porque foi muito triste, não sei o que, cara, você realmente não sabe o que que é uma cena emocionante. Eu que nem sou fã de Star Wars, no caso, eu, tipo, nem terminei de ver os filmes de Star Wars, consegui me emocionar mais com um trailer de 2 minutos do que com todo o filme em si. Então, tipo, pra você ver o como que a coisa em si está muito errada, um trailer conseguiu me emocionar mais do que a saga, no caso, o final de uma saga que foi, tipo, que mudou minha vida inteira. E aí, chegamos na morte da Prim, que foi uma que já me incomodou um pouco, bastante, por quê? A Prim morreu lá, explodiu, veio o fogo e aí a Catherine virou a garota em chamas de verdade. Ah, desculpa, eu tive que fazer essa piada. Quando voltou, já tava tudo feito, tudo certinho, tudo, a guerra tava feita, já, é, todo mundo feliz e, enfim. Logo depois dessa trilha, tá toda a mãe da Catherine e simplesmente entrou na cena lá, ah, coitada da Catherine, da minha filha mais velha que sofreu algumas queimaduras aqui e vai ficar traumatizada pro resto da vida. Foda-se, a minha filha que explodiu e que não vamos ter nem as cinzas dela pra enterrar. A morte dela no filme foi muito mais avulsa do que foi no livro. No livro, ela até fica naquela de meio, não sei do que está acontecendo, mas aí, aos poucos, ela vai percebendo de que, tipo, a irmã dela morreu. E aí, você para pra pensar de que essa merda toda só aconteceu porque aquela desgraçada foi sorteada no primeiro filme. No filme, eles poderiam ter usado isso de ela ser o começo de tudo como uma forma de argumento, uma forma de raiva pra Catherine ficar com mais raiva ainda da Coyne. Mas não, eles simplesmente esqueceram da morte da coitada. E aí, ela só foi lembrada lá na cena do gato, no final do filme. E aí, ela só fala, ah, ela não vai voltar mais. E, tipo, acabou. Ninguém mais liga pra Praia. Mas, pior do que isso, o que mais me deixou mais indignado ainda foi o fato de não ter sido nada emocionante o final. Eu achei o epílogo do livro muito, muito, muito tocante. Tipo, você lia e aí você falava, cara, a Catherine e o Peter realmente estão, tipo, muito perturbados da cabeça. Eles estão com sequelas, eles não conseguem dormir, eles têm filhos que os filhos perguntam quais são os problemas deles. Enfim, lê o livro que você vai saber do que eu tô falando. E aí, tivemos o epílogo do filme que não conseguiu nem me dar um nó na garganta. Eu acho que o Francis Lawrence, que é o diretor do filme, ele não consegue fazer muita cena de romance, tipo, não de romance necessariamente, mas cenas assim que você realmente precise ficar um pouco mais emocionado, que você... sejam cenas de tristeza, digamos assim. No caso, ele dirige tudo muito bem. O filme dele ficou muito bom. Em chamas tá aí pra provar de que, tipo, é um filme muito, muito bom. Mas ele não tem a pegada pra fazer um filme com cenas tristes, tipo, foi o primeiro filme de Jogos Vorazes. O primeiro filme, o Jogos Vorazes, foi bem ruim, tipo, tinham vários erros, várias coisas erradas ali acontecendo. Porém, as cenas que eram pra ser tristes foram muito tristes. A morte da Ru foi muito tocante. A cena do enterro da Ru foi muito tocante. A cena lá das amoras cadeado foi, tipo, muito, muito angustiante de você quase ter morrido junto com eles. A parte em que a Katniss fica desesperada, tentando saber se o Peter foi que morreu lá no final, quando eles estão juntos e aí a Fox Face morre. Tipo, várias pequenas cenas que poderiam ter sido super relevantes. Foram muito, muito emocionantes. E esse cara, que eu não lembro o nome dele agora, mas eu vou deixar o nome dele aparecendo aqui. Esse diretor, ele não sabia fazer nada. Porém, as cenas emocionantes, ele conseguiu torná-las memoráveis e ficaram muito boas e você realmente fica angustiado ali com a coisa que tá acontecendo e você realmente fica triste. Já com o Francis Lawrence, você consegue gostar muito do filme inteiro. As cenas de ação tem muita ação. As cenas que tem que ser só pra você entender as coisas, você consegue entender. É tudo perfeito. Só que ele não consegue fazer cenas que você realmente para e olha e fala, tipo, cara, que cena triste. De todos os filmes que ele dirigiu, no caso, em Chamas, A Esperança, parte 1 e parte 2, de todos esses três, eu acho que a cena que mais me emocionou foi a cena do lago que o Pita tá dando a pérola pra ela e aí ele fala lá, enfim, vê o filme que você vai saber da cena que é. E ele poderia ter pego isso meio que desse estilo de cena deles conversando sobre o futuro e falando ah, você tem que ficar vivo, não sei o que. Ele poderia ter pego isso e usado no epílogo ou então usado em alguma cena lá do final do filme. Só que ele não fez isso e ficou uma coisa bem meia boca ali. Eu não consegui gostar, como eu já disse. A cena do epílogo, que poderia ter sido uma das melhores cenas de encerramento, tipo, ever. Ele conseguiu cagar com ela totalmente. Eles poderiam ter usado o álbum de gente morta que tem no livro pra ser uma parada emocionante ali pra dar um ar de tristeza no filme. Eles poderiam ter feito a reconstrução do Distrito 12 pra dar um ar de, né, estamos nos reerguendo. Eles conversando na Vila dos Vitoriosos ou então falando sobre o passado, não sei. Poderia ter rolado alguma coisa dessas, mas não aconteceu. E aí ficou tudo meio que por isso mesmo. O final ficou pior do que é no livro. Ficou totalmente vago, totalmente sem nexo. Mas pelo menos no livro eu consegui ficar um pouco triste porque, né, ela tá falando pra filha dela como que a vida dela foi uma desgraça e por que que os pais dessa criança têm pesadelos todas as noites. Mas aí no filme não. Ela tá conversando com um bebê que não vai nem lembrar do que ela tava falando porque ele é um bebê. E tipo, enfim, não faz sentido nenhum pra mim. Não gostei muito do final. E ao contrário do que parece, porque, né, eu só tô falando mal do filme. Tirando essas partes que eu citei sobre, né, o final, sobre ser emocionante e tal. O resto ficou muito bom. Eu gostei muito das cenas de ação. Eles explicaram ali a maioria das coisas que tinham que explicar. Ficou tudo ok. As pessoas que não leram o livro vão entender. Mas, enfim, vida que segue. Eu não me surpreenderia se a arrecadação desse filme fosse menor do que a que foi do parte 1. Porque, sinceramente, esse filme não foi tão bom assim. Não é tudo que as pessoas esperavam. Mas, enfim, agora acabou Jogos Vorazes. O que nos resta é esperar que façam um spin-off de algum filme aí sobre a franquia mais pra frente. Poderia muito bem ser feito um filme do segundo Massacre do Aternário, contando como foi que o Remedy ganhou. Não sei, só tô jogando aqui no ar. Eu acho que seria muito bom fazer. Vamos ter que esperar por um remake daqui a 50 anos pra que eles façam cenas emocionantes de verdade no final. Mas é isso. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. Se você gostou, se você não gostou. Me digam suas opiniões. E é isso. Deixa um joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me siga nas redes sociais. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.